Minuto Saúde, no Jornal da Manhã. Olá, pessoal, meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou fisioterapeuta e eu vou estar respondendo algumas dúvidas em comum para vocês aqui agora, beleza? Dúvida número 1, vamos lá. Como saber se as dores que eu estou sentindo é dengue, zika ou chikungunya? Vamos lá, dengue, geralmente o paciente tem uma febre mais alta, acima de 38 graus, esse paciente vai ter essa febre, uma febre mais alta. O paciente tem dores no corpo, o paciente muitas vezes tem vômito, o paciente tem fraqueza, ele pode ter uma dor no fundo do olho, atrás do olho, isso é muito característico da dengue, geralmente de 5 a 7 dias esse paciente acaba melhorando. O paciente com chikungunya é muito característico a dor e o inchaço nas articulações, pode ser em qualquer articulação, mas na periferia acaba sendo muito mais comum, então, mãos e pés, tornozelos, punhos, é muito mais comum essa característica. E a zika, esse paciente muitas vezes ele tem uma febre mais baixa, uma febre mais leve, ele tem dores no corpo também, muitas vezes na musculatura ou na articulação. Então, esse é o mais clássico aí para a gente estar diferenciando esses sintomas aí, essas patologias. Pergunta número 2. O que fazer para passar as dores da chikungunya? Bom, a gente tem que entender que a chikungunya nós falamos que as dores são inchaço e dor na articulação. Esse paciente eu tenho que dividir entre agudo e crônico. O paciente agudo, muitas vezes é aquele paciente que está em processo ainda, que está com uma crise muito forte e dor naquela região, e eu vou ter que fazer muitas vezes um trabalho local. Eu vou amenizar, eu vou fazer uma técnica de alívio imediato nesse, por exemplo, nesse tornozelo de um paciente. Então, eu vou fazer um tratamento muito mais local, analgésico, anti-inflamatório, para melhorar essa dor. Agora, o paciente crônico, que às vezes passou um ano e ele tem dor ainda nessas articulações, tem inchaço ainda nessas articulações, eu vou trabalhar questões mais gerais. Eu preciso entender melhor esse paciente, eu preciso que ele não fique sedentário. Então, eu tenho que estimular esse paciente a sair do sedentarismo e começar a fazer exercício com frequência. Isso vai modular melhor a parte fisiológica do corpo dele, a parte hormonal do corpo dele. Isso é muito importante para a gente trabalhar essas duas crônicas. Então, o paciente crônico, ele precisa sim de um acompanhamento, muitas vezes de um fisioterapeuta, de um médico, de um profissional da educação física, para realmente estar dando amparo para esse paciente, porque ele vai precisar sair dessa zona de conforto, sair desse momento sedentarismo que ele está, porque ele teve uma dor no passado, mas se ele não conseguir sair disso daí, dificilmente ele consegue ficar melhor dessas dores. Pergunta número 3. Estou com dengue e tenho artrite. Posso ficar com sequela? Eu preciso entender o que é artrite. Artrite é uma inflamação na articulação. Então, o paciente que tem uma inflamação na articulação, ele só intensifica mais os sintomas da dengue. Ele já tinha dores no corpo, mas a articulação dele pode ficar gritando, pode ter inflamação, pode ficar vermelho, pode esquentar. Então, a sensação fica muito ruim para essa inflamação. Eu vou ter que entender a causa dessa inflamação, se é uma causa, um trauma que aconteceu ali, se é um desequilíbrio do corpo dele, ou se é uma causa mais reumatológica, uma artrite reumatóide. Talvez eu precise de um acompanhamento de um médico reumatologista também para auxiliar esse paciente. Pergunta número 4. Quanto tempo posso voltar a treinar depois de ficar doente? Isso é muito relativo, mas digamos assim, o mais rápido possível. A partir do momento que o teu corpo já está normalizado, você não sente mais as dores no corpo, você não tem mais febre. A gente não pode fazer exercício físico com febre. Então, não tem mais febre, você está se sentindo normal, talvez você esteja se sentindo um pouco mais fraco com o condicionado que você era antes, aí você passa uma semana doente, você fala, nossa, perdi meu condicionamento físico, mas isso é normal. Então, eu tenho que comparar com a semana que eu estava doente, qual era a dor, calafrio, enfim, o que eu estava sentindo, mas de preferência voltar a fazer exercício o mais rápido possível. Lógico, em cargas progressivas. Muitas vezes, se eu sou uma pessoa que corro 10km e eu fiquei doente, então eu não vou logo voltar a correr 10km, eu vou voltar a correr 5km ou até menos, e eu vou sentir qual a resposta do meu corpo em relação a isso. E aí eu vou aumentando progressivamente. Beleza? Gente, espero ter ajudado vocês com essas dúvidas frequentes em relação Zika, Dengue, Chikungunya, e estou à disposição aí para mais dúvidas de vocês.